Eu tenho uma decepção na Disney. Qual? Uma. Turkey Leg. Você não gosta? Puta, que bagulho horroroso. Eu ia todo ano... Ah, peru. Puta. E eu não conseguia comer, porque era sempre cheio. Eu comia o doguinho, comia os negócios. Eu falei, cara, eu preciso comer essa porra. Um ano eu fui, eu falei, puta, eu vou conseguir. Eu fui num período que não era muito. Eu fui depois de julho, eu fui agosto, sei lá que ano. E o cara vazio, eu falei, ah, puta, vou mandar um... Puta, perna de peru, velho. Comprei, sabe? Caralho, velho. Você não aguenta terminar, né? Aquele cheiro, né? Sabe quando eu parei de comer Turkey Leg? No ano das vezes que eu fui pra... Eu dei umas quatro modinas... É coxinha de peru, galera. É coxa do peru. É uma coxa meio defumada, meio adocicada, meio... Eu perdi o tesão em coxa de peru. Puta, eu fiquei triste, cara. O Bento Ribeiro tava uma vez com a Dani Calabresa também, numa das vezes que a gente tava junto lá. Aí eu tava na fila com a Dani e com o Bento. Aí o Bento, aquele cara mal-humoradaço, né? Aí o Bento fala assim... Porra, Calabresa, não sei qual que é a tua pira nessas coxas de peru. Parece uma coxa de um bebê morto. Caraca. Puta que pariu. Eu nunca mais comi Turkey Leg depois disso. Eu fui com tanto gosto. Aí, sei lá, cinco mordidas, já me deu uma empapuçada. Eu fiquei triste. Eu queria ver uns podrão bom da Disney. Tem um... Na frente da entrada do Fantasmic, tem um barraquinho de cachorro quente ali, que vende um dogão com mac and cheese por cima e bacon. Puta, que pariu. Mano, aquilo antes do Fantasmic, é bom porque você já caga na saída, é maravilhoso. Já sai e já caga. É maravilhoso. Eu amo o ir, eu amo os dog, eu amo os pretzels. Eu guardo o cheiro de canela. Cinema. Ah, o cinnamon roast é uma delícia. Caralho. Porque eu não posso comer mais. Aquela parte segue, né? Você fica igual o desenho do picante. E funnel cake? É. Aquele bolinho que faz na fritadeira, assim, no óleo. Puta, que pariu. Que os caras jogam uma suquinha. Nossa. Joga um chantilly, uma calda vermelha. Aí é foda, irmão. E aquela sorveteria do Springs? Ah, aquela... Que é de 1880. É, que é o nome da sorveteria. Girardelli. Isso mesmo. Isso mesmo. Que fica um puta cheiro na rua. Aqui não é uma delícia. Que é espetacular. Eu uma vez entrei 20 vezes ali. Porque toda vez que você entra, ganha um tablatinho, né? É. E eu ficava entrando e saindo, entrando e saindo. Enfiando chocolate no bolso. E outro dia também eu comi. Eu nunca tinha comido. Eu fui, eu esqueci o nome que faz uns sandubas. É o... Puta, é Earl of Sandwich. Puta que pariu. Você comeu de atum? Não, eu não gosto de atum. Ah, mano. Mas eu comi um bom pra caralho, velho. O BLT lá, o... É um meio com mortadela, com... Cara, Earl of Sandwich pra mim é um dos negócios mais incríveis, assim. Porque... Bom pra caralho. É um Subway muito bom, né? É, exatamente. É um Subway muito bom. É um Subway bom. Muito bom. É um Subway que não é de chope. Puta, é Earl of Sandwich. É, 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 é. É, cara, é um negócio... Que negócio. Dá pra comer muito bem. E eu ia lá e nunca tinha comido, você acredita? Você nunca tinha comido no Earl? Nunca. Sabe que eu... Eu comi em todos os restaurantes do Epcot. Você comeu no Epcot? Em todos, todos os restaurantes. Ah, todos, tá. Todos, todos. Tem uns lugares lá que quando você trabalha lá fica mais fácil você pegar um walk-in, Tipo, você entrar de última hora. Porque o meu preferido é o Le Serier, que é o do Canadá. Tá. Que é um... Você come um puta de um steak incrível dentro da Disney. Eu comi o francês. O de cima ou o de baixo? O de cima. O Mociepon. É. É maravilhoso. Eu meio tromatizei, eu não como em nada lá. Não. Eu fui naquele primeiro restaurante do Magic Kingdom à direita, dos cachorros, da minha vagabunda, sei lá qual ela foi. Sei, o Tony's. É. Eu comi o Meatballs ali, mas aquilo... Horroroso? Não. Eu odeio Meatballs americano, tá ligado? Eu não gosto. É, porque é meio, parece um creponzão, né? Uma carne seca. O molho de tomate não é bom. E o molho não entra na carne, né? Não entra na carne, não é legal. É, tem coisa desse que é esquisito. Mas cara, o Magic Kingdom, o pior parque pra comer é o Magic Kingdom. Eu não gostei não. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou comer não. Tem razão. O melhor é o Epcot. Não tem muita opção, né? Não tem. Não tem. Eu acho que a ordem é... Você come aqueles dogueiras na entrada ali e tem umas... É o que tem. É. O Wayne Malkind é muito bom pra comer. Ah, eu comi naquele restaurante, pô. No Tusker House. Não. O... Da Floresta. Rainforest. Rainforest. Rainforest tem tudo que é canto, né? É bom pra caralho. Cara, o Epcot, se você for só pra comer, vale a pena. Entendi. Tem uns lugares ali, cara, que você pira assim, tipo... Esse do Canadá, o Lecelier, é incrível. E um ticket médio não é tão alto assim. O da França é muito legal também. É, muito bom. O peixe com batata da Inglaterra é maravilhoso. O Fish and Chips. Fish and Chips, adoro. Puta merda. Bom demais. O Marrocos tem muita comida boa também. O... Não, lá tudo é legal. É. Ah, que foda.